Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? No momento motivacional de hoje, eu ensinarei o passo a passo de como fazer a poderosa técnica com um copo de água. Através dela, você poderá manifestar tudo aquilo que você quiser. Vamos lá? Mas antes, quero pedir o seu like aqui nesse vídeo para que ele possa alcançar o maior número de pessoas e quem sabe, abençoar alguém com essa experiência, concorda? Então, preste bem atenção nesse vídeo, porque sempre que faço essa técnica e que eu indico para alguém ou para algum aluno, paciente, os resultados eu tenho observado que são em até três dias, a resposta acontece. Então, meus queridos, para realizar essa prática é importante que você tenha em mente a intenção clara daquilo que você deseja manifestar. Então, para isso, vamos ao passo a passo para te ajudar esse processo. Escolha uma afirmação ou deseja, é o primeiro passo. Certifique-se de que seja algo positivo, que esteja no tempo presente, como se já tivesse acontecido. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você esteja envolvido em um projeto e precise de novas ideias. Você poderia escrever algo como eu estou repleto de inspiração e criatividade. Outro exemplo, se você estiver em busca de um grande amor, você pode expressar algo como sinto-me tão feliz e grato ou grato por ter atraído o amor da minha vida. Ele é leal, é gentil e me ama profundamente. Caso você queira encontrar um emprego dos seus sonhos, você pode registrar sim. Eu estou extremamente feliz e grato por trabalhar no emprego dos meus sonhos. Sou bem remunerado e meus colegas e superiores me apreciam muito. Segundo passo agora é escrever no papel. Você vai usar uma caneta para escrever essa sua afirmação ou esse desejo em um pedaço de papel. Essa afirmação que você acabou de criar. Segundo, preparar o copo. Você vai utilizar um copo de vidro transparente. Encha ele sempre que possível com água filtrada. Posicione o papel do lado de fora do copo de forma que essa afirmação, esse desejo, ele possa ser lido através da água. Alternativamente, você também pode colocar o papel embaixo do copo ou do recipiente garantindo que a energia do desejo seja direcionada para a água. Agora você vai se concentrar na sua intenção. Você vai segurar o copo com ambas as mãos, feche seus olhos e visualize seu desejo ou aquela afirmação que você escreveu se manifestando com uma emoção positiva. Depois, beba água quando você se sentir pronto. Beba metade da água lentamente, absorvendo a energia e a intenção que você colocou no copo. E deixe o copo do lado da cama e vá dormir. Ao último passo, agradecer. Agradecer pela essa manifestação, por esse desejo de ter sido realizado. No dia seguinte, antes de se levantar, a primeira coisa que você vai fazer é beber o restante da água. Depois, repetir o passo da gratidão. Mas, Rodrigo, como é que isso acontece? Meus queridos, a explicação é bem simples. Durante a noite, nós descansamos e dormimos. E a nossa mente consciente, ela é desativada. Mas a mente subconsciente, aonde todas as suas memórias e experiências estão armazenadas, nunca para. Ela continua funcionando. E quando o sono vem, ela fica mais ativa e mais precisa do que nunca. Então, como você dormiu, pensando naquilo que pensou ao tomar o copo d'água, a sua mente subconsciente, trabalhará em cima daquela ideia. A noite toda, pensando por você. Porque foi a última coisa que você pensou e canalizou a sua energia e a atenção antes de dormir. Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado. e já quero que vocês comecem a fazer hoje, se possível, hein? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Gratidão pelo carinho e até o próximo vídeo.